Onde de tudo isso e do paraíso que o seu sorriso pode me levar Juro tô cansado, mágoas do passado, tô um baseado, yeah Pra desestressar, que hoje eu tô nesse né Leva pra cá, Cante e Menor Cola Cante, cola Menor E aí Menor, salve rapaziada, só os Memafita presentes aí Pela cultura hip-hop, estamos aí hoje Vamos que vamos, e aí cadê o Menor? Tô aqui, tô aqui, tá ouvindo? Desde Menor, nunca te ouvindo Sim senhor, dá um salve pra galera aí Menor Salve tropinha, Manaus, tá ligado Bora Manaus né irmão? Manaus e Amazonas Amazonas tá na casa hein E o Cante tá falando do Libano Libano né moleque, homem bomba Bom, salve rapaziada, boa noite pra geral aí pela cultura hip-hop, estamos aí os Memafita Vamos que vamos galera Os Memafita na casa, o bagulho é o ímpar ou par, ó Vou contar até três aqui Quem vai escolher par ou ímpar? Um tem que escolher, peraí Você vai querer o que Cante? Eu mano, vou querer par Beleza então, no número três vocês vão falar um número junto hein Um, dois, três Dois Dois Ih, ganhei Então deu par Eu começo, vai Eu escolhi par, parça Demorou então hein Eu começo, tá de bom Ô, Rakuzão E aí DJ, salta esse bicho aí pra noite Pela mãe Geral, família Grande, salve Adrade, salve Bob Salve, salve Eu quero ver o Rakuz pegar fogo, hein irmão Sabe que eu tenho disciplina É o menor que desde menor Amazonas Enquanto eu amo rima Pode ter certeza camarada Você armazena rima Foi sua manda decorada Você tá sozinho Você diz que tem disciplina Mas hoje eu te mando pro cantinho Seu trouxa Você nunca vai entender no freestyle Já que é pro cantinho Que ganha Então no cantinho do vale Pode falar que isso é previsível Mais baixo que sua voz Na batalha é só o seu nível Sério meu mano Camarada Não escuto o que você fala Acho que é melhor não falar nada Cala a boca ô garoto Previsível em som É tu copiar flow dos outros É melhor você cala a boca Seu trouxa Porque quando o menor Tá rimando Deixa com a cara roxa Olha só meu mano É assim que vai Pode ter certeza Que sua casa já cai Até porque Você sente na pele Tô com a cara roxa Não Tô te batendo Mais que a Rochelle Você só fala besteira Sério mano A minha rima agora Aqui é ligeira E quando eu tô rimando Aqui eu faço frio Que só Rochelle Hoje o sapato é dentro de ti Aí na moral Sua rima é de caderno Tô com o mesmo boné do César Que te mandou pro inferno Aí Já era maluco Você tá iludido Não tô ouvindo sua voz Você tá fudido Quando rima Você tá fudido Falei que copiava os outros Fez juiz ao seu apelido Tá falando do César Aqui no freestyle Por isso que quando eu rima A ideia não vale Mano Você vai tomar um tapa Eu copio os outros Você que leva o vulgo Do menor do chapa Ai caralho Ô Bob Não tô ouvindo direito O que ele fala Irmão A base tá muito alta Então você Você pode Aumentar a voz Do menor aí No seu discórdio Pode Como que aumenta Como que aumenta Você clica em cima Do nome dele O beat Cante número 1 Vote menor Número 2 Mano Valendo a partir de agora Família Vou ser sincero Não tô conseguindo não Tá ligado Você tá no No Discord Certo Tô Você tá naquela Teclinha que tem Várias bolinhas Com o nome de todo mundo Calma aí Você tá no chat Tô no chat Então Você vai aqui embaixo Mano Onde tem uns baguinhos Subindo Minha bolinha ali Calma aí Aí vai subir Ali embaixo Tá vendo É em cima É em cima Na esquerda Tem três listrinhas Vamos lá Família Cante MC 1 a 0 Certo Fala aí o nome Pra mim procurar aqui Ah vamos rir mais Quando acabar isso aqui Eu te ensino a fazer Vamos lá Terminou Comércio Satisfação rapaziada Satisfação meu mano Terminou começa Vai que vai Menor começa então Solta o beat É isso Coé Tão ouvindo? Tô mano O beat tá atrapalhando Pra caralho Mas Ó Ó Ó Yeah 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 Quando eu tô rimando, eu faço meu freestyle É sério, papo reto, aqui você é piada Cante, cê tá rimando mó desanimado Tá parecendo o Apollo na edição passada Melhor você falar do seu FIFA ou não Quando eu tô rimando aqui, eu já sou nota 10 É que o papo nem é Xbox, mano, mas Se cê for falar de FIFA, cê não chega nos meus pés Ah, cê tá ligado que eu chego fazendo improvisado Falar do Apollo que chegou na semifinal Você, mano, nem foi convocado Oh, cê tá ligado, meu mano, pode ter certeza Agora, maluco, você sabe que isso é normal Prefiro o Inglev, onde eu botava o Messi na lateral Nada a ver, não fui convocado É sério, aqui é o meu aliado Mas hoje a batalha é online Pra acabar com tu, eu fui convidado, seu trouxa Cê nunca vai entender essa parada Só que no Hip Hop agora eu vou te explicar Eu não fui convocado porque isso não é seleção Mas eu tava de reserva um jogo, eu tô titular Só que, mano, eu sou técnico Cê tá ligado que agora eu vou disparar Cê não foi convidado, melhor Convidado a se retirar Oh, ei Você não vai ganhar de mim, meu mano Presta atenção que agora eu faço o improvisado Cê parece meu mano Os carinhado, bomba, pede seu crânio Meu mano, é quadrado Yeah Cê não vai ganhar de mim, condição Ei, você tá ligado, mano Pode ter certeza nessa aqui Você se fudeu, seu pivete A batalha hoje é na internet Então, tecnicamente, cê morreu Uuuuuh Oh, shit Motherfucker Eita, danado Cês tão me ouvindo, família Acolamem Acolamem Aí, aí O menor Acolamem, cê conseguiu ouvir o menor perfeitamente aí nesse round? Mano, eu ouvi pouca coisa Mas, mano, deu pra ouvir algumas coisas Tá valendo a votação já? Eu tenho que arrumar aqui, tá ligado? Eu tenho que arrumar aqui Eu sei que o erro sou eu Foi isso, isso Votação já tá valendo, hein, família Vamos ver aqui, hein Uuuuuh Seis mil pessoas online com a gente, certo, mano? Caralho Muito obrigado a essas seis mil pessoas que estão conosco É muito importante vocês estarem conectados com nós nesse momento tão difícil Ai, meu Deus Que saudade de vocês Cante MC 2x0, o menor É isso, parabéns, cara Satisfação familiar Bola e o menor Satisfação, moleque Tá ligado? Aquaman e o menor junto aí Deixa um salve pra galera aí, menor Salve, tropa Tamo junto, geral aí Acompanha a live até o final, tá ligado? É isso aí, menor é zica Satisfação, menor Aí, Andrade Sem putaria aí em homenagem a você Demorou, leque? Tamo junto É nóis, família Vou aguardar o próximo Tamo junto Até mais, guerreiro Vamos que vamos Falou Poxa, galera Estamos aqui online com seis mil pessoas A live só cresce E é muito importante que cada integrante desta live Siga o nosso canal É simples, família É de graça Seguir a Batalha da Aldeia na Twitch Pra gente chegar a 200 mil seguidores Queremos bater um milhão de seguidores esse ano ainda Contamos com vocês E ó A agenda da Twitch aqui da BDA Vai tá lotada De segunda a sexta Estaremos com programas Certo, mano? Eu vou tá divulgando aqui mais tarde Mas, mano É interativo Vai ter convidados Vai ter relíquia Vai ter tudo, mano Vai ter gameplay Vocês não perdem por esperar, galera E vamos pra cima Quem tá aí de bobeira Divulga a gente aí Compartilha nos grupos de WhatsApp TwitchTV.com Barra Batalha da Aldeia Vamos que vamos